Aica em 59, Joanesburgo, com o meu colega aqui, o Tiago Tavares, conselheiro do CGI. Tiago, fala um pouquinho sobre essa 59ª Aica, o que está rolando aqui hoje, nosso primeiro dia do evento. Pois é, Anivaldo, amigos, de fato é uma agenda bastante intensa. Começamos ontem, às 8h30 da manhã, de pleno domingo. Saímos daqui ontem, já era em volta das 20h, com reuniões do CCWG, que é um cross-community working group, ou seja, um grupo de trabalho cross-comunitário que envolve várias constituições, vários grupos da Aica, que representam os setores, desde os representantes do setor comercial e empresarial, desde os representantes das entidades sem fins de lucro, várias entidades participando e se engajando no debate, que envolveu, por exemplo, o debate sobre jurisdição. Então, a Aica deve ou não deve continuar tendo a sua sede na Califórnia, estando submetida ou não às leis da Califórnia em caso de um litígio internacional. Por exemplo, em que a legislação americana determina que os países que estão na lista de sanções dos Estados Unidos não podem assinar contratos e manter negócios com empresas americanas. Mas imagine o seguinte, a Aica não opera um sistema de domínios, de registro de domínios, no mundo inteiro. Então, significa que se um país que estiver numa lista de sanção, estiver impedido de contratar com a Aica, ele simplesmente fica sem acesso ao sistema DNS. Então, essas questões... Com qual jurisdição? Com qual jurisdição? Então, a jurisdição americana, ela seria aplicada universalmente para todo mundo? Essa é uma questão que foi longamente discutida ontem... No dia zero, né? No dia zero, e o Brasil tem liderado essa discussão, o Brasil participa ativamente desse grupo sobre jurisdição e tem contribuído com propostas e com ideias de superar esses dilemas, esses desafios que são desafios transnacionais e que necessariamente exigirão uma resposta uniforme, uma resposta coordenada do plano internacional. Porque se a gente não conseguir encontrar uma solução global para um problema que é global, necessariamente a gente vai acabar indo para uma direção que pode levar à fragmentação da internet, o que seria muito ruim para toda a sociedade. Então, são debates que continuam, começaram ontem, continuam hoje, vão até quinta-feira à noite. E nós aqui do CGI estamos engajados e participando nos diversos grupos de trabalho. O Nivaldo é um representante muito ativo, muito atuante na Business Portitions, que é a comunidade que discute os interesses comerciais, os negócios, o interesse dos empresários, a comunidade empresarial. O Nivaldo é uma grande liderança nessa comunidade. E você também, né? E eu estou cuidando dos outros lados, que são os interesses não comerciais, os interesses ligados à comunidade de direitos humanos, os temas ligados à privacidade, à liberdade de expressão, também questões ligadas à proteção à infância e também o debate sobre jurisdição e segurança que eu acompanho também de perto. Muito bem, a gente chega aqui 8 horas da manhã e ficamos até 19 horas trancados na sala, defendendo os interesses, né? Colocando as propostas, a experiência brasileira para essa comunidade mundial da internet. Muito obrigado, amigos. Amanhã a gente volta, tá bom? Um abraço.